Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todas nós, com todos nós, amém? Pois é, chegamos ao último dia da jornada, Jesus na minha vida. E nós viemos falando aí sobre vários assuntos de como nós nos comportarmos, né? Ou o que fazemos quando Jesus está na nossa vida. E esses últimos dias nós temos falado sobre o trato com as outras pessoas. Nós falamos com o trato, nós falamos na família, né? Tratamento do marido com a mulher, mulher com o marido. Falamos sobre como tratar aqueles que são fora da fé, os necessitados. E falamos de exercitar a misericórdia, né? E sermos alegres. E agora a gente vai falar sobre hospitalidade. A gente já falou sobre hospitalidade lá quando estudamos os dons do Espírito. Mas a gente vai falar de uma forma diferente hoje. Primeiro, Pedro, no capítulo 4, no verso 9 e o verso 10 diz assim. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros na multiforma graça de Deus. Amém? Quando morre o espírito da hospitalidade, o coração torna-se paralisado pelo egoísmo. Você sabia disso? Pois é, entre as especificações do Espírito Santo, uma característica marcante do cristão e da igreja é a responsabilidade no sustento da hospitalidade. Hospitalidade. Para toda a igreja é essa recomendação. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Essa ordem, essa orientação, como a gente pode dizer, estranhamente está sendo negligenciada. Mesmo entre aqueles que professam ser cristãos, que professam ser bons cristãos. A verdadeira hospitalidade está sendo pouco exercida. Entre o nosso próprio povo, o povo cristão, a oportunidade de mostrar a hospitalidade não é considerada como deve ser. Como um privilégio, uma bênção. Você sabia disso? Que é um privilégio, uma bênção você poder hospedar? Há também muita pouca sociabilidade, muita pouca voluntariedade quanto arranjar um lugar para dois ou três ou mais em nossas casas. Nós não precisamos ficar embarassados, também não precisamos ostentar para receber ninguém em nossa casa. Alguns, para não se hospedar, ninguém diz, ah, é muito trabalhoso. Mas, se dissessem apenas para si mesmos, nós não temos nada especial, mas seus bem-vindos com o que temos, não achariam tão despendicioso. Às vezes, um inesperado hóspede fica alegre só com a recepção carinhosa. Fica mais alegre com a recepção carinhosa, mesmo que simples, sem muito luxo, sem muita ostentação, do que ficaria se recebesse uma pedra de esmeralda. Cristo, Ele mantém o relatório no céu de todos os nossos atos e também das nossas despesas. Quando nós estamos fazendo essas despesas, em favor da sua obra. Ele nos mantém, Ele não vai deixar nada faltar a nós. Nós devemos tornar as visitas agradáveis, aproveitáveis, tanto para nós, como para o nosso hóspede. E isso é lembrado no céu. E é nos devolvido em forma de bênção. Ao abrirmos as nossas portas aos necessitados e sofredores de Cristo, ou seja, do Evangelho, estamos acolhendo anjos invisíveis. Convidamos a companhia dos seres celestiais, quando nós abrimos nossa porta para acolher os nossos irmãos que estão passando por necessidade ou que estão sofrendo por amor ao Evangelho. E os anjos trazem o que para o nosso lar? Uma atmosfera de alegria e de paz. Nos seus lábios vêm os louvores. E essa nota é correspondente à que se ouve no céu. Todo ato de misericórdia promove música no céu. Que nós possamos ser misericordiosos, que nós possamos ser hospitaleiros com os nossos amados irmãos que estão passando por necessidades ou estão sofrendo por causa do Evangelho. Aqueles que estão trabalhando na obra de Deus e que estão passando por nossa cidade, por nossa igreja e precisam de um lugar para ficar, que as nossas portas estejam abertas para abrigá-los. Que Deus nos abençoe e que nós, com Jesus na nossa vida, possamos ser hospitaleiros, hospitaleiros. Possamos sermos família, acolhedora, amiga e possamos ajudar uns aos outros. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Que Deus nos abençoe e que Jesus faça morada na nossa vida e nos destrua em todas as coisas. Até amanhã. Aguardo vocês para a nossa próxima jornada, que tem por título, Está Escrito. Até lá.